Olá, amiguinhos! Tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês o jogo do Bita. Isso! Aqui é um joguinho da memória. Eu tenho o Bita no sapo na lagoa, tenho o Bita sozinho, eu tenho o Bita e os animais, que coisa mais linda! Com o Bita e os animais, tem quem tanto junto? A galinha, o macaco, o elefante, o dino, o ratinho, o peixe e quem mais? Cachorro! Muito bem! Bem, gostaram, amiguinhos? E o Bita, com o Dan, com o Tito e com a Lila. Gostaram, amiguinhos? Então, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um super beijo! Tchau! Até o próximo ouvidinho, amiguinhos! Tchau! Tchau!